Ré maior de sempre Alegrar meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção Vi que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que está vindo por aí Quando menos se esperar Vem sambando devagar E diz assim Estava te esperando amor Muito prazer, esqueço que posso Vim te dar felicidade Me chamar de verdade O passado não vale mais Nada Me amarrei De graça Quero te amar e dizer Eu amo você Estava te esperando amor Muito prazer, esqueço que posso Vim te dar felicidade Me chamar de verdade O passado não vale mais Nada Me amarrei De graça Quero te amar e dizer Eu amo você Aquela noite estava mal Progredo emocional Não ia nem sair Queria me esquecer Depois do que sofri Bom te conhecer Teu sorriso Teu sorriso conseguiu Teu sorriso conseguiu Alegrar meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção E que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que está vindo por aí Que está vindo por aí Quando menos se esperar Vem sambando devagar E diz assim Eu quero ouvir Estava te esperando amor Muito prazer, esqueço que posso Eu vim te dar felicidade Vim te dar felicidade Vim te amar e verdade O passado não vale mais Nada Nada Me amarrei De graça Eu amo você Vem que tal na magia Vem que tal na magia Vem que tal na magia Estava te esperando amor Muito prazer, esqueço que posso Eu vim te dar felicidade Vim te amar e verdade O passado não vale mais Nada Me amarrei De graça Quero te amar e dizer Eu amo você Palma da mão Palma da mão Palma da mão Tchá, tchá Firma na palma da mão Boiá É o povo de cá Pedindo pra não sofrer Nossa gente ilhada Precisa sobreviver E levantam-se as mãos Pedindo pra Deus sonhar Já não se vive sem Para em pirão Não há Ai, não há Não há Veriam motivos Pra gente desanimar Se não desse remédio Pra gente remediar Já vai longe Já vai longe A procura da cura Que vai chegar Lá no céu de Brasília As estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira De subir Será Será Que a força da fé Que carrega nosso viver Pode mover montanhas E joga dentro do mal Tanta gente de bem Que só tem mal pra dar Será 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 Que a força da fé Que carrega nosso viver Pode mover montanhas Pra gente poder passar É a nossa oração Palma da mão Palma da mão Tchá, tchá Tchá Oiá É o povo de cá Pedindo pra não sofrer Nossa gente ilhada Precisa sobreviver E levantou suas mãos Pedindo pra Deus Oiá Já não se vive sem Fale que não Não há Vamos juntinho Vamos juntinho Não há Peria motivos Pra gente desanimar Se houvesse remédio Pra gente bebegear Já vai longe A procura da cura Que vai chegar Lá no céu de Brasília As estrelas irão cair E a poeira De tanta sujeira De subir Oh Yeah Será, será, será Chega a voz Chega a voz Que a força da fé Que carrega nosso viver Pode mover montanhas E joga dentro do mar Tanta gente de bem Que só tem mal pra dar Será, será, será Que a força da fé Que carrega nosso viver Pode mover montanhas Pra gente poder passar É a nossa oração Pedindo pra Deus Palma da mão Palma da mão E lá, 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 e lá Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem batuque, vem batuque, vem com o quintal na magia Vem, eu não quero mais esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, 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 vem Vem, duas giras numa só estrada Tem amor e nem conto de fadas Eu nasci pra te amar Olha, vem, meu bem Vem, eu não quero mais esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, 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 vem Vem, duas giras numa só estrada Tem amor e nem conto de fadas Eu nasci Palma da mão Palma da mão O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho no seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história O que é que o tempo vai começar? Eu vou deixar com vocês Vem, baixinho, vem, baixinho, vem, baixinho Eu só sei dizer que te amo Esse é o clima da batuque, tá? Esquece O quintal da magia aqui Eu só sei dizer Eu só sei dizer que te amo Vai explodir, vai explodir o pagode Vai explodir o pagode Vambora Vem, eu não quero mais esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, 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 vem Vem, duas giras numa só estrada Tem amor e nem conto de fadas Vem, eu não quero mais esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem, 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 vem Vem, duas giras numa só estrada Tem amor e nem conto de fadas Mas eu nasci pra te amar E lá-ia, e lá-ia, e lá-la-ialala-ala-ia E lá-ia, e lá-ia, e lá-ia, e lá-ia, e lá-ia, e lá-ia, e lá-a-ia Que a emoção vem depois da razão Faz o coração morrer de paixão Denunciar alguém só traz A dor soma da solidão Se torna mais veloz Pro sorriso apagar Sua mente tornar Abismo de criar Amar, amando o amor assim Sei lá E poder dizer que o amor é Uma certeza, realidade Enfim Que se perde num canto calado À procura de outro O fim Vocês! É esperar por alguém e alguém E sente-se como um outro jeito Verá utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se ame pra se dizer Que a emoção vem depois da razão Faz o coração morrer de paixão Denunciar alguém só traz A dor soma da solidão Se torna mais veloz Pro sorriso apagar Sua mente torna mais veloz Sua mente torna abismo de criar Amar, amando o amor assim Sei lá Sei lá E poder dizer que o amor É uma certeza Realidade 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 Enfim Que se perde num canto calado À procura de outro O fim O fim Vocês! É esperar por alguém e alguém E sentir-se como um outro jeito Será utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se ame assim Geral, geral, todo mundo junto Vambora! Será utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se ame assim É uma vontade de te olhar Te admirar Isso é amor A gente pensa que isso tudo pode se acabar Sorte ou azar Isso é amor Ouvir uma linda canção Só para relembrar Que com você, mulher Lói amar Que com você, mulher É o quê? Lói amar O seu rosto é imensidão O vento assoprar E sentir que a emoção Paira pelo ar Vem, vem, vem Vem desvendar Vem, vem Vem, vem Vem desvendar Ao não florescer Viver e a sonha Vambora! Vamos pôr Oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh Oh, ah, oh Palanço, scurinho Oh, ah, oh Mais uma vez Oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh Oh, ah, oh Oh, ah, oh Oh, ah, oh O seu rosto é imensidão O vento assoprar E sentir que a emoção Paira pelo ar Vem, vem, vem desventar Vem, vem, vem desventar Alma florescer, viver é sonhar Vambora, vambora! Oh, ah, oh, ah Coisa linda, Batuque! Ih, que beleza! Faz um partido alto, aí, nesse Fá Maior Tá wellesa, compadre? Coisa linda, Leandro! Foram me chamar Eu estou aqui, que que há Foram me chamar Eu estou aqui, que que há Eu vim de lá, eu vim de lá Piqueninho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, quem quer que há? Foram me chamar, eu estou aqui, quem quer que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Eu sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba, jutei minha bomba pra me distrair Quando eu voltar a Bahia, terei muito o que contar Oh padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, quem quer que há? Foram me chamar, eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho, que beleza Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Eu sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba, jutei minha bomba pra me distrair Quando eu voltar a Bahia, terei muito o que contar Oh padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, quem quer que há? Foram me chamar, eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Aí continua na zona de fone lá Pra pisar nesse chão devagarinho Vamos lá Tristeza, tristeza rolou nos meus olhos Do jeito que eu não queria E manchou meu coração De tamanha covardia Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram no olhar Afivelaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cegaram no olhar Saudade, amor Vocês estão lindos? Que vira pelo avesso Que vira meu avesso Pocuseirão Em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Saudade, amor Que vira pelo avesso Que vira meu avesso Pocusei a faca Em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Lalaia Tristeza Tristeza rodou nas pessoas No dia em dia eu não queria E manchou meu coração Que tamanha covardia Afibilaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cercaram o olhar Afibilaram meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não cercaram o olhar Vem comigo! Saudade, amor, que saudade Ele vira pelo avesso Ele vira meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor, que saudade Ele vira pelo avesso Ele vira meu avesso Puseram a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Lalaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Escuri, aquele pandeiro malandreado Tupi de branco de espina na hora, bora Tá tupi de branco de pina Não pode faltar, né, compadre? Tá na área Vamos subir o morro, vamos subir o morro, vambora Amor me perdoa às sete vezes e eu surto Tirando essas ondas que curto E não lembro de voltar Você sabe bem, minha dor se é uma gêmea Quem tem alma boêmia Não consegue segurar É que o samba pega que nem feitiço E quando me pega, eu me enguiço Só saio quando acabar E aí, pagodeiros? É o bom senso não escapa Amor, eu não sei como evitar Eu subo a colina e pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza Que o dia já vai variar Honro dos prazeres que você me dá Quando eu não sair de Marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom na leola Pro galo cantar Amor, 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 amor Amor, me perdoa às sete vezes e eu surto Tirando essas ondas que curto E não lembro de voltar Você sabe bem, minha dor se é uma gêmea Quem tem alma boêmia Não consegue segurar É que o samba pega que nem feitiço E quando me pega, eu me enguiço Só saio quando acabar E aí, pagodeiros? É o bom senso não escapa Aí, o bom senso não escapa Amor, eu não sei como evitar Eu subo a colina e pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza Que o dia já vai variar Honro dos prazeres que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom na leola Pro galo cantar Honro dos prazeres que você me dá Quando eu não sair de marola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom na leola Pro galo cantar Quando dou o tom na leola Pro galo cantar Quando dou o tom na leola Pro galo cantar Vamos nessa pegada, escurinho Vamos diversificar, escurinho Vambora, copado Divide esse pagode comigo aí, meu copado Já é? Vambora Vambora Eu não quero saber mais dela Foi embora da portela Dizendo que o samba Lá em Mangueira que é bom E aí? Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Seja o que Deus quiser Foi morar no chalé Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Vai se arrepender porque a terra é boa Seja o que Deus quiser Eu não quero saber Diz aí Eu não quero saber mais dela Foi embora da portela Dizendo que o samba Lá em Mangueira que é bom Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Minha doce companheira Se mandou de madureira Seja o que Deus quiser Foi embora porque quis o escurinho Com uma atitude leviana Contou na água pro vento Pensando em conquistar a fama Mas fique certa Que jamais terá perdão Quando a cabeça não pensa Quem paga a cara É o coração Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Mas tem ela Foi embora da portela Dizendo que o samba Lá em Mangueira que é bom Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Seja o que Deus quiser Eu não quero saber Ai, meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Seja o que Deus quiser Então vou cair no samba Pra esquecer o que passou Mas depois ela bate na casa Tentando explicar Por que me abandonou Mas não adianta Se ela voltar Não quero mais Já era, meu irmão, já era Como diz o ditado Palavra de rei Não volta atrás Eu não quero saber Mas tem ela Foi embora da portela Dizendo que o samba Lá em Mangueira que é bom Ah, meu Deus do céu Minha doce companheira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Se mandou de madureira Seja o que Deus quiser Nessa pegada Nessa pegada Aquele pandeiro escurinho Alandreado 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 Vambora Ah, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Me assina a ser partideiro Ah, meu Deus do céu Quando o clarão da lua ilumina a madrugada Vambora, vambora Aí, ou aí, eu faço da noite E quando o clarão Quando o clarão da lua ilumina a madrugada Aí, ou aí, eu faço da noite E se eu fumar, se eu fumar um E bateram a rapa pra rapazia Vou tomar uma ceba legelada Até ganhar o sol O que sou homem na rua Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é bem amada O que sou homem na rua Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é bem amada Ah, meu Deus Ai, meu Deus Me assina a ser parte dele Ai, meu Deus Ilumina Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Me assina a ser parte dele Ai, meu Deus Ilumina E quando o clarão Quando o clarão Da lua ilumina a madrugada Aí, ou aí, eu faço da noite E quando o clarão Quando o clarão Da lua ilumina a madrugada Aí, ou aí, eu faço da noite E se eu fumar, se eu fumar um E bateram uma capa pra rapazia Tô tomando uma serva bem gelada Até ganhar o sol O que sou homem na rua Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é bem amada O que sou homem na rua Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é bem amada Não sou de uma mulher só Toda mulher é bem amada Não sou de uma mulher só Toda mulher é bem amada Eu chame você de amor Brincadeira tem hora Eu quero ouvir você chorar Brincadeira tem hora 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 Brincadeira, meu bem Brincadeira tem hora E não brinque com meu amor Não brinque com meu amor Meu amor não é brincadeira E nem é coisa sem valor O meu peito é uma esteira Onde a paz se queitou O meu peito é uma esteira Eu chame você, demora Brincadeira tem hora Eu quero ouvir você chorar Brincadeira tem hora 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 Com o coração Quando uma chora no olho Ela se beija até língua Em busca de carinho Amor é coisa que nasce dentro da gente Quem não tem vive doente Perdido no descaminho Brincadeira tem hora Eu chego e você vai embora Brincadeira tem hora 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 A solidão, a solidão Vivo aceitando meu peito Procuro o jeito do jeito Pra ela sempre me esquivar Mas a luz que ilumina o meu caminho Ilustra meu pergaminho Quais vitórias que a vida me dá Ao tratar quem te adora Brincadeira tem hora Eu chego e você vai embora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Enquanto a tinta dá falha O meu bom nome não mancha Recolho as suas legadas Pra fazer dela meu lanche Mas eu não visto a mortalha Enquanto não há revanche Eu não visto a mortalha Enquanto não há revanche Meu castelo é Que será que derrete na louqueira Meu castelo é Que será que derrete na louqueira Enquanto a tinta dá falha O meu bom nome não mancha Recolho as suas legadas Pra fazer dela meu lanche Mas eu não visto a mortalha Enquanto não há revanche Chega onde está mortalha Enquanto não há revanche Meu castelo é Que será que derrete na louqueira Meu castelo é Que será que derrete na louqueira Estou lhe avisando Quem brincar com fogo se queima Vou lhe preparando Querendo jogar Que será que derrete na louqueira O teu castelo é Que será que derrete na louqueira Teu castelo é, que será que derrete na foguera Que derrete na foguera Teu castelo é, que será que derrete na foguera